Como passar do mod Shaggy em apenas 3 minutos Parece mentira, mas é verdade Porque nesse vídeo você vai aprender a como passar do mod Shaggy do FNF em 3 minutos sem espamar Eu vou falar que tem uma dica secreta no vídeo que vai te ajudar a jogar melhor o mod Então assiste o vídeo até o final pra você saber aonde que está essa dica Mas a primeira dica, antes de tudo, é colocar uma opção Input System E a outra opção que eu já vou mostrar Primeiro você tem que colocar a opção Input System, que é essa opção E colocar também o Smash A opção Input vai fazer que quando não tiver nota e você acabe apertando uma seta que não tinha nota Vai fazer que você não perda ponto, que normalmente você perderia Já o Smash vai fazer que quando você apertar, você vai conseguir espamar sem você perder as notas Caso você não tivesse habilitar essa opção e tivesse espamado, as notas subiriam, chegariam muito perto e você ia perder ponto Mas quando você ativar essa opção de Smash, você não vai poder espamar nenhuma vez Você só vai ativar essa opção para você decorar qual botão é do seu teclado para qual botão é da nota Então aconselho que você ative Ah, eu quase me esqueci também Você vai ter que colocar também a opção DFJK O que eu vou mostrar é como vai ser como passar da God Eater Mas se você tiver dificuldade nas outras músicas sem ter a God Eater Eu acho que as ricas também podem funcionar pra elas Agora, para deixar mais fácil pra você, joga na dificuldade fácil para apenas aprender primeiro como é que vai funcionar Depois, agora vamos para o T-Bug Coloca as notas desse jeito que eu estou mostrando aqui na tela E por que você tem que colocar desse jeito? Porque quando você joga, você nem sabe qual botão você tem que apertar Então isso vai mostrar qual botão você vai ter que apertar Vai fazer com que o seu cérebro se acostume com isso Se você colocar as notas, vai ficar mais ou menos desse jeito aqui Mas se você está gostando das dicas, deixe seu gostei porque isso ajuda o YouTube a te recomendar vídeos como esse E se inscreva no meu canal porque ele posta tipos de conteúdos que eu posto também Como gameplay, dicas, curiosidades e coisas que são relacionadas ao jogo Agora, depois de você terminar a colocar as notas do T-Bug E depois acertado, agora seu objetivo é você jogar essa música aí mesmo que você está jogando Só que normal ela, sem essas notas aí Você vai ter que jogar por um tempinho até que você sinta confortável Depois que você já acha que você já está ficando bom Agora você vai ter que desabilitar o Inputs E desabilitar o Smash e deixar de tudo de volta ao normal Você pode até estar pensando que isso vai ser muito difícil Mas quando você aprende a saber que botão você aperta E desabilitar essa opção vai fazer com que o seu cérebro de força decorar o botão que você tem que apertar Porque você não pode ficar apertando qualquer botão Aí você iria morrer no jogo Depois de acreditar, vai na música e treine Eu fiquei melhor quando fiz isso, mas dá pra melhorar mais ainda Eu já passei Got Eater sem o Inputsista ativo Então, eu não sei o tempo que você pode treinar mais o tempo Mas você pode treinar o tempo livre que você tiver Então, depois que você já sentir que você já está indo bom nas músicas Está indo tudo bom Eu acho que é melhor você treinar agora só a música Só que no médio, já que não tem hard Se você gostou do vídeo, mas peraí, peraí, peraí Agora que eu lembrei a dica secreta Agora, quando você estiver jogando God Eater ou qualquer outra música Com o sistema ativo do Inputs E quando tiver a nota do seu oponente Você pode simplesmente apertar da direita, cima, baixo e esquerda Fica apertando nas notas em zig-zag Porque quando você faz isso em música Depende, pode ser até da God Eater Quando você faz isso, você está meio que fazendo que o seu dedo decore o botão no teclado Então, quando você fica fazendo isso, quando ainda não tiver nota para ir para você Você vai treinando bastante Você vai fazendo lá direito para o esquerdo das notas Isso vai ajudar muito Eu fiz isso e isso ajuda pra caramba E também, se você já gostou desse vídeo, deixe seu gostei E se inscreva-se aqui no meu canal Porque o meu canal é postar um vídeo de gameplay Dicas, curiosidades e coisas que são relacionadas ao jogo E até a próxima Falou!